E a minha pauta de hoje é bem diferente Dessa vez eu vou mostrar os bastidores Sabe de quem? Os influencers mais conhecidos Como encher, ó A poça, sabe quem? A Emery e o Eduardo E o Fê A brincadeira virou o nome da empresa Que hoje é motivo de muito orgulho Vai achando que vida de influencer é fácil Olha só, tô conferindo todos os bastidores E vai pensando que pra fazer um vídeo de um minuto É muito rapidinho Não é não Esse momento é crucial Porque a mesa tá sendo preparada Enquanto a gravação tá rola Olha só a tentação Que a gente tá tendo que passar Com o Eduardo e com a Amy Gosta de peixe fresco Com preço justiça Então, Eduardo, Emily Como é que foi ser repórter Por um dia da TV Norte Amazônia? Pra mim foi fantástico Agradecer a experiência Foi maravilhoso Maravilhoso, divertido Muito legal E no lugar que a gente leva também Fica mais fácil Eu amei a experiência Eu amei a experiência Muito bacana E ainda mais no local que a gente já é cliente Vai ter o prazer de mostrar pro pessoal da TV E eu quero uma próxima E eu quero uma próxima já, inclusive Já tô pedindo aqui uma próxima Com certeza, né? Inclusive, né? Pato, até o Pato foi entrevistado E como é que foi a entrevista, hein? A entrevista foi algo novo, né? Aqui pra Peixaria do Pato Algo pra mim também Então, mas foi muito bom Foi muito legal Espero que vocês possam retornar aqui em breve E muito obrigado a todos E aí, ó E aí, vocês vão conferir o Dinho Na TV Norte Amazônia Na TV Norte Amazônia